Boa tarde a todos, para aqueles que conhecem o nome é Astrid. E já se viaja nesse mundo de vegetariano, já tem, pode falar, isso vem, faz três anos. E para mim, é assim eu nasci de novo. Para a moda, a comida, na Cala Verde, para comer é assim a cultura. É assim a falar, a banca está fazendo parte da nossa cultura, e a banca está fazendo parte da nossa cultura. Então, eu vou comer para a moda, a necessidade, aquele que o organismo mexe. Vou comer para a moda, culturalmente, está falando, tem cachupa, tem feijão, tem que comer, e vou comer. E vou estar questionando. E hoje, o tema que nós temos é recolonização. Então, isso faz todo sentido para nós fazer. Nós reparem, gostam de um menino que tem, por exemplo, um gripe. Um resfriado. Vou também para o hospital, para a pediatria, que é um lugar que eu vou falar, é lugar indicado para levar alguém com enfermidade. Nós passamos, a partir de hoje, a hora que nós vamos fazer, por exemplo, uma consulta, de ler que é esse bula, que é esse papel que está dentro de que é esse ramete. Uma hora que eu me lembro, a minha filha, para lá, por exemplo, para morar, é só com resfriado. Essa passamos também, tipo, atarrax, clave pen, que a hora que eu vou ler, ele é coisas para tratar, peto fichado, cataro, coisas para bronquite. Nós, gente, se grande, me lembro, a minha avó, por exemplo, a hora que eu vou estar gripado, ela mandava, comprava a ruda, e também botar pilava a ruda, depois botar, pôr-lhe um pano limpo, botar torcel, botar, beber aquele suco. Fazer, por exemplo, corta-se a bola, põe um bocadinho de açúcar, vou deixar a lata larga, cenoura com limão, tudo que elas lhe pejoram a combater um simples resfriado. Pôr-lhe, hoje, é uma coisa de falar, nutricídio, a nós não está para, a nós está falando assim, é que é normal que nós governantes intoxicamos, porque hoje, nesse mundo capitalista, não faz sentido botar pessoas 100% saudáveis. Pôr-lhe, alguém 100% saudável é que está gasto. A bobo mesmo para a pessoa se consumir. Hoje até consumir um curso, amanhã é que se consumir, botar, torna, cria nova forma de manter o sempre alienado dentro de um sistema. Que bobo está, por exemplo, está fascinado. A mim está trabalhando, está tigando a fim de mesmo, e que está controlando o dinheiro? Não, porque está controlando o dinheiro. Pôr-lhe, todo dia, através de televisão, através de publicidade, através de coisa, essa terão novas receitas, é nova marca de sumo, é nova marca de iogurte, é nova marca de coisa. Mas, por exemplo, pôr-lhe, quem tem que ir para a cumpra, e fizão, ele lá está. Se não pôr-lhe, 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 pôr-lhe de molho de véspera, que no outro dia, a cozinha, é que tem um químico, é que tem um conservante. E ele é um curso. Pôr, enquanto nós somos jovens, não está achando que o nosso corpo resiste a tudo isso. Pôr-lhe comer todo tipo de coisa, a juventude está protegendo. Uma hora que a idade está começando a trabalhar também, mas está começando a ter uma velhice complicada. Pôr-lhe, é um problema ali, é outro problema que surge. E grandes doenças que hoje não temos, são doenças que, primeiro, surgem na cabeça, primeiro é ali, e depois é estilo de vida. Dentro do estilo de vida tem a ver com coisas que não estão a comer, com coisas que não estão a beber. Por exemplo, a mídia tem muitos anos que me entra na casa, sumos de compel. Para mim, quem tem que beber sumo de compel, por exemplo, de laranja, se mim pode comprar laranja fresca, faz isso um bebê. Preço de laranja também, se não é uma flor. Mas, por exemplo, a bobo tem uma bolsa de bisap, por exemplo, aquela flor que está vendendo, de Dakar. Uma bolsa de bisap, ela tem 10 litros de sum. Uma bolsa de bisap, ela tem 10 litros de sum. Metade de uma bolsa de bisap, ela tem 5 litros de sum. Essa lá. Não é que as feiras ainda vendem. A bobo tem que comprar um quilo de pinha, esse é escudo. E a bobo tem que fazer 5 litros de sum de pinha. É a mesma coisa que maçã, por exemplo. A bobo tem que comprar uma farmácia, por exemplo. A bobo tem que comprar frascos de fruta para menino. A bobo pode fazer como uma, sem conservante. Você pode fazer quantidade, por exemplo, que terá um, dois dias. Depois você pode fazer outra quantidade. Porque tem, vamos lá, a pior coisa que hoje tem, e até confundiu, é aquela coisa de agrotóxico, é que as coisas de conservante, é que as pesticidas. Mesmo legumes que são fora de perigo. Para uma cozinha, usar o seu spray para matar bichos. E que ela também depois, ela também não consumiu. Que é, por exemplo, maçã. A hora que eu estou a comprar maçã, botou aí algumas maçãs e pera, eles têm um tipo de camada de serra. Uma hora vela. Se o arma corre o meu próprio, eu estou a colocar também na mandioca, para poder viajar, para poder ter maior tempo de conservação. Mas a maior parte de pessoas que tem o cuidado de barra, para morrer, é que falaram, mas tem que lavar aquela maçã, a petróleo, aquela serra que tem antes de comer. Logo, também está comprando de loja, está levando para casa, e pôr e pôr na água coletiva para desinfetar. Mas depois, está a coisa. Então, hoje, não deve pensar de facto. Se não crer futuro, não tem que ter um futuro de qualidade. Então, para não ter um futuro de qualidade, não tem que também começar a ter questionado, qual que é a comida que não se está dado. Como comida. Para morrer, se eu comer aqui no se está dado, eles é que a comida, por exemplo, ou é, e cá o verde é um matador a céu aberto. Pessoas que têm controle, quantos animais que estão matando, nas várias zonas de capital, e que nunca sabem qual que é o estado de que é os animais. E nem que a senhora, nunca se falou em questão de que comer carne. Carne deve ser ou carne, ou peixe, ou opção de cada um, e deve ser um complemento de um prato, não um prato principal. E depois, não sei se já não teve familiares, por exemplo, que passam por processos de câncer, onde as primeiras coisas que o médico está falando, agora que um paciente tem cancro, é a flor, ter a carne, principalmente carne vermelha. A amiga pode-se até comer frango, onde que, por exemplo, em dois, três meses, tem um pintão, que nasceu um tonte pronto para comer. Para morrer, isso é cheio de hormônios. Para morrer, quem tem que dar... Um mês, porque eu tinha casos de diabetes, de colesterol, e de tensão alta nas crianças, mas hoje, eu acho que há muitos casos de crianças, já que têm muitos problemas de saúde. tudo é derivado de pão a cozer. Nunca se até pensa, não se até comer, como é algo imposto. E botar dentro de continuidade. Pão a boca até para, para o facinho. Cadê? A mim, por exemplo, depois que me torna vegetariano, hoje, por exemplo, nunca pão flamandoense, ou manteve alguma coisa, nem me ganha-se feito. Eu estou sentindo muito mais leve para o meu estômago, muito mais... E eu estou... Antes de me deixar comer carne, eu estou sentindo assim, por exemplo, eu estou comendo carne, eu estou comendo barriga, muito tempo, eu estou fazendo digestão, eu estou com aquela sensação de moça cheia, eu estou comendo a cozer. E foi a maior coisa que eu vou fazer. Por exemplo, desde que eu nasci em cria, estou falando, se eu comer aqui, tem um quenor, ou um goinha, mas tem piada. É um mito. é que ela é verdade. Abobo pode comer, não é cabo verde. Sem carne, que ela é impossível. A minha é vegetariana, minha família inteira, tem amigos que são vegetarianos, outros, mais tempo do que mim. Então, é impossível, que as comidas que eu trajo ali hoje, é um exemplo de que ela, é comida 100% vegana, é que não tem nada de origem animal. É que tem ovo, é que tem leite, é que tem nada. É sábio, então convido a nós, a hora que nós vamos para casa, que nós estivermos em frente de um computador ou acesso à internet, para nós pesquisas, moda que é feito caldo que nós. Ou, o que é que é caldo que nós. Nós sabemos, é muito de ingredientes, é que tem nada de alimento, é que tem nada de alimento, é que se compre, vai para um compel, boa, já não sei, e parte de informação, qual que é porcentagem de fruta que tem? Compel, quem quiser falar compel, já me diz outro som. E, a boa hoje, já vou também para o hospital, às vezes, você passa um dia inteiro dentro do hospital, nem um chapa, ou um exame de sangue, que ela te mandou. Já ser pré-formatado, já passou um papel, já falou, é a base, houve um médico de especialidade, porque, que tem interesse? Que tem interesse? E, a indústria alimentar, financia a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica, torna. Se a indústria farmacêutica, a indústria tão bom assim, então, é que tem que receber, um dos maiores patrocinadores, que tem que injetar dinheiro, para o descobrimento, de novos remédios, e de novas coisas, é marbor. Marbor tem a ser caixa, toda caixa de cigarro, é obrigatório, por lei, pois, cigarro está matando. Mas, será que, só para mais estar escrito, uma cigarro está matando, a pessoa se deixa de consumir? Que ela é uma obrigatória, e que lei exige, que, hoje, o que tem cancro de pulmão, logo, o que pode ignorar, uma fuma, pode provocar câncer, então, obrigatoriamente, está bem, hoje, o marbor está põe lá, mas, o cigarro está matando, mas, continua, está bem, está secando, o cigarro, todo ano, está trazendo de todo tipo, está arranhando novos sabores, novos, tudo, para uma coisa, para uma receita, uma sociedade hoje, que está pensando, nós, esse menino, como seres ambulantes, está fazendo coisa, que se crê, está manipulando, está manipulando, está manipulando, o nosso filho, ou é festas de menino, por exemplo, há uns dois anos atrás, vamos fazer uma festa, de minha filha, que era praticamente, só fruta, então, minha colega, falou, a bolsa é tudo, o alco está põe menino, piquenote, está sujeito, a uma festa de aniversário, só de fruta, eu falei, é campo, é mau, vamos fazer para a morte, imagina, eu sou, é tanto açúcar, que tem, aquela pasta de bolo americano, que o menino, está pegando a moto, a comer como se fosse um chiclete, um xingo, açúcar, gordura, sal, é que as coisas, que pessoal, se nós gostaríamos, nós gostaríamos de nossa família, quem nos dá, metade de uma garafa Coca-Cola, é só açúcar, literalmente, e tem conservante para aquele corpo, e mais nada, Cabo Verde tem frutas, o ano inteiro, que eu posso comer, e viver saudável, e nem é tão caro assim, para uma papaya com banana, é caro, pinha, é caro, eu tenho maracujá, eu tenho goiaba, tudo é frutas, que tem na Cabo Verde, eu tenho mandioca, eu tenho leite, eu posso fazer leite de coco, leite de mancara, de arroz, e te ampara, por mais que as coisas já eram timing, assim não está fazendo, ah, tem uma, ainda capricha, então, tem que ser, não, coisa que eu quero falar em nós, é que esse, hoje, mas, nunca pode continuar a ter aceita, só para uma nota viver na África, só para uma nota, e nós é um país de terceiro mundo, mas não tem que aceitar tudo coisa como ajuda, e uma tudo coisa é positivo, que ele quer ser no sataná, não tem que começar também a te questionar, se uma cabra está a falar, não tem que começar a pensar com a nossa cabeça, avalia-se de facto, que ela é boa para nós, para quem está ama, está cuida, e porque até destrui pessoas, para uma, se não, que futuro que não sabemos então, gostam daquela onda de comer e beber, qual é o futuro de Cabo Verde? e depois, a boa pobre, a boa hora que tem uma situação, imagina, a boa comer legumes é muito mais barato que comer carne, de qualidade, se o banco, ou é um canto que é um quilo de carne de vaca, um bom canto de carne de vaca, canto que é um quilo, a minha casa, eu gosto de uma anuranga, 700 escudos, agora imagina, vou ter uma sociedade, que tem tchau problemas, de a vários níveis, e, ele está a comer um canto, não é que é só comer um canto de 700 escuros, ele está a comer carne, que está comprando a bairro, de um vizinho, que mata porco, que mata vaca, que está vendendo, aquele que está vendendo Brasil, não é que está vendendo a validade, de que é carne, você vai botar uma arca de frango, basado, porque sabe que é frango, qual é a data de validade, quando é que pode ir lá, quando é que está terminando, a minha casa, serve para a manhã, que é um arca, e que é desligado, se você vai botar uma coisa na arca, botar essa manhã, não é que é congelada, serve para a manhã, que pode ser suado, é de saber de botar, mas tudo o que é lá, está contigo para uma coisa, nunca se observa, então como nunca se observa, nunca se questiona, então nós vamos comer, e se mata banca, só sabe, só sabor, não, e depois, agora que tem uma sociedade pobre, o povo trabalha, mas tem uma consciência, na pessoa se prende, por exemplo, fazer autocura, através de algumas mudanças, no estilo de vida, e diminuir, corta açúcar, se o puder, mas, pensa, no bailógio, a única coisa que vi, por exemplo, hoje, em que até fazem mais, é aquela coisa de bailógio, sem a nota, sem a papelinha, com as coisas escritas, se o bailógio, é assim uma televisão, então lá está passando, publicidade, então lá está passando, quando chega na prateleira, eu vejo aqui, eu vejo muito, já é na televisão, muito, não é, não é, não é, não é, você sabe, então, a tendência, reproduz, aquilo que a sociedade, está fazendo, consumindo, massa, e, também tem aquela coisa de, uma quinta, e, hoje, eu vejo, por exemplo, a quinta, se não trabalha, a quinta comer, a quinta, põe a comida, para comer, tudo, alguém, está falando, chão, se experimenta, se experimenta, mas, como é esse, mangata, se experimenta, disse, essa, fala, bom, está comendo, sai, bom, quem que falou, como é, só vou, mangata, comer carne, esquecer, quem é, comida, que sai, então, esse é o mito, que não tem que desconstruir, dentro da nossa cabeça, e, não, não, de facto, na, que tipo de comida, que não se comeu, hoje, não tem muito, imagina, nos guantes, grande, um beijo, nos guantes, grande, que, também, canceba tanto, que, esse que tinha, tinha acesso a comida, a variedade, que não tem hoje, mas, esse é um saúde de ferro, esse viveu, muitos anos, para mais, que eu to comeu, e, superfluo, esse que eu to comeu, que as coisas, que o lixo, não pode ter, que é um lixo, se botar panha, imagina, a volta panha, um caldo, um matutano, botar ceno de lume, até pegar o lume, pai, bateste, agora, por exemplo, já tem vários casos, que foi denunciado, de arroz de plástico, se um país, tem coragem, de produzir arroz de plástico, para consumo, de ser população, ou de fora, como é o futuro, que se tem com a humanidade? A minha, a minha arte, a macabro verde, nesse momento, devia consumir, era produto interno, não te importa, sim, mas não te importa, coisas que de fato, não sei, mas nunca tem ali, ou nunca tem fora, mas que ela está ajudando, a diminuir, consumo exagerado, de qualquer coisa, tudo que usa a mão da Páfrica, tudo que usa a mão da Páfrica, tudo que usa a mão da Páfrica, não, ali não te consome, produtos locais, não tem poder, nós agricultores, não tem poder, a nossa empresa, nós no mercado, com produtos feitos, não é cabo verde, olha fogo, se Santo Antônio, resolve o problema, de que ele, praga de mil peixes, com produção de Santo Antônio, e produção de fogo, e que Santiago, o cabo verde, já está passando a fome, já está passando, mesmo se que é chope, você está fazendo regadio, você está fazendo, você entende? não tem que comer, você está fazendo, quem nós comer, nós querendo comer feijão, nós põe de molho, nós compras lá, é caro, um litro de feijão, nós bem na casa, nós põe de molho, nós fazemos, quem nós compras com o palho? Nós baleia, aquele conservante, para o palho, dura um ano, na prateleira, ou é a maior que está vendo, na contentora, nunca sabe, choque, que é o pai, tem tão vergonha, que é o palho, mesmo, é o meu pílio, botar-te a fruta, tudo podre, se vou botar uma empresa, que está fazendo regulação de produtos, então, vamos aqui, botar-me constantemente, para que as meninas, mercados, botar-te a produtos, o que pode ser usado? Podre, pobreza é físico, existe pobreza físico, e pobreza de oportunidade, mas a única pobreza que não tem, que não é esse trabalho, é pobreza mental, psicológico, não é que é tão pobre, se não está pensando, se não está pensando, se não está pensando, não tem que começar a ter preguiça, e começar a pensar, hoje a internet terá todo tipo de resposta, às vezes a pesquisa, o bairro, o pílio, também sempre, para uma hora, tudo, é fazer lobby, para poder ser mais visualizado, para poder ser mais visualizado, mas, se eu pesquisar, que eu bem a fundo, eu tenho a resposta, para as dúvidas e perguntas, eu tenho a resposta, para as dúvidas e perguntas, eu tenho a resposta, está lá, agora, é para, para não pensar, para não começar até hoje, para uma hora que não tem, agora hoje, por exemplo, carro verde, não tem que ter cocerinha, para uma hora que não tem, que ficar até seita, está botando lixo na rua, está botando lixo, está tornando o cidade, completamente sujo, no terrenosfígio, e muito de drops, depois de dente, está ficando tudo estragado, tudo cruzado, fazer consulta, para fazer uma limpeza na dente, ou cruzado, é caro barato, é extremamente caro, não tem que pensar, que é prioridade, e para a morte, não tem que cruzado, nunca pode ficar até bem, assim, ao som do toque, sem pensar, sem fazer nada, não tem capacidade, e não tem condições, de comer direito na carro verde, sem tudo, que as coisas, não tem que cruzado, mas pronto, a gente sabe falar, e faz coisas assim, até para a morte, já não contextualiza, já não entende tudo, mas é o começo, que ela pesquisa ali, no começo, que ela pesquisa ali, para a morte, primeiro, me atreveram, que eu gosto de pender de alguém, não gosto de fazer as coisas, com a mão, então, acho que tudo que eu li, tudo que ele, está resumindo, é aquela, que gosta, é um movimento, que participa dele, que chama maker's movement, ou seja, de fazer o máximo, com o bumbum, e cumpra, quem é que está fazendo, com o semão, seja roupa, seja mobília, seja qualquer coisa, que eu queira cumpra, então, aquela que é a solução, por isso, que meu mocado, já tem algo, com um monte vegetariano, que é a planta também, para a morte, não, não, o Sean explicou para a morte, para a morte, a morte acontece, nos anos 60, quando o hippies, lança, tudo que você faz, e o bumbum, ou para o bumbum, a indústria fala, ótima ideia, eles fazem igual, eles lançam aquela, uma moda, portanto, que ali que está com isso, com a indústria vegan também, soja, essa causa maior desmatamento, de sempre, portanto, óleo de palma, igual, portanto, não tem que olhar, não tem que cuidar, o que é aquilo ali, a minha acho, a solução é cada vez mais, o consumo, coisas, com sustentabilidade, sem o máximo, que eu consigo, como até, um monte de coisa, que não está por planta, e comprar alguém, que está plantando diretamente, portanto, a minha boca, chateada, com os vegetarianos, falso, que não está falando, que tu utiliza, ovo na caixa, ovo em pó, não, 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 por favor, não, ovo na caixa tem doze, mas, aquele é viadice, no sentido, nhenhenhé, nhenhenhé, a bobo mestre, bolo, o mestre, algodão doce, ou seja, o que é que não é mestre, a minha mestre é algodão doce, vegano, pelo amor de Deus, não, o que é mestre, ok, o que é mestre, nem se ele, é, bio, vamos fazer, ele é de cana de açúcar, não, pensa o que é bom mestre, a minha, por exemplo, a mamãe é doente, desde sempre, minha com alguém de doces, nunca gostei de carne de vaca, minha praia é marisco, uma goce com mercúrio, com tudo aquilo lá, mas lá está, quando a mamãe acaba de ver, a gente está falando, minha, estou a comer carne, bom, que tem dinheiro, primeiramente, a minha comida, abobrinha, abobrinha, então, feijão, mas agora falando, mais a sério, e a minha, acredita, lá está, na planta, ervas, extratos de ervas, minerais, sal, argila, resinas, tudo que ela não tem ali, só para vocês terem uma ideia, gostam de desenvolver, uns linhas baseadas, folha de mananeira, folha de papai e tambarina, que é de que as coisas que gostam da minha indústria, está chique, está comendo, está querendo apanhas ideias, apanhas concorrentes, está querendo imitar, como é que as coisas que embalam, é só na Indonésia, quando é que a escola, como é que está explorando, tem o tambarino, mas o tambarino, hoje em dia, é considerado um superfood, para rugas, então, as grandes marcas, estão comendo, as pernas para que as coisas ali, mas a mim, o que não está começando a chegar lá, então, é o que é que tem ali, a pesquisa, que é princípios ativos, diz que as plantas, diz que as legumes, diz que as flores, imagina, mas tem buganvilha, mais atrás, gostou? Buganvilha é tóxico, não vou brincar com ele, mas só para dar um exemplo, deve ser, sim, ele é tóxico, ela é safada, buganvilha é aquela flor que tem, tem muito cor, não, é tóxico, mas para o que é que está chovendo, para o que é que está plantado, se burparam, o único lugar mais fresco, de santiago, que eu escolhi, água de gato, para o que é que era cheio de mangueira, para o que cria um microclima lá, que claro, que lá está chovendo, que está chovendo, tanto na São Número, que está chovendo água de gato, que é um quilômetro por cento de distância, ou seja, não só na troça, a mim tem até textos, de tempo de português, que governadores de Cabo Verde, escrevem para Portugal, ele está falando, este arquipelo, que era tão verde, mas cortámos as árvores, não sei o que, para construir, aquele assentamento, mas agora, eles têm problema, para morrer, que é seca, cíclico, ou seja, tias, aquele tempo, eles dão conta, claro, como é que se chove na Cabo Verde, agora, com a asfaltagem geral, que não nunca se está pôr e absorve, nem a água que até entra no solo, que a luz está bem, que o calor está bem, tanto a mim, que ele é um curso que está preocupando, seriamente, para não ser com o Brasil, para não ser com vários, para não ser com o Uganda, não nunca tem onde ir bem, não está morrendo, ele é seco russo, ainda não há vento, sim, ninguém está bem buscado, ainda com a erupção vulcânica, então, lá está, eu comecei a pesquisa, que eu escusei ali há muito tempo, mas comecei a fazer isso em 2012, e, em 2017, um resumo, então, lança, isto é, nem que lança ele oficialmente, as anos também lança ele, minha marca, que é Badia, que trabalha justamente com os tratos de ervas, argilas, e tem coisas, e sempre, meu objetivo, Badia é um emprego social, então, trabalha com mulheres, e, sabendo os exemplos, o Satu, minha empregada, minha empregada, minha assistente, custa, lançando um processo de sensibilização de Satu, para morrer, então, oi é sabão, primeiro, tudo, alguém que trabalha na casa, quer fazer, fazer, se a tua tia vira outra vira, é sabão, o gasto é claro, mas é sabão, ainda bata passa, para nós bata oi, que linda que está pronta, ainda tem que curar para 12 meses, fazer, fazer, que não usa essencialmente, para morrer, ainda usa conservante, que é uma coisa que pessoas, às vezes, está tão formatado, que está pedindo creme, creme que tem água, então, explica, tudo que tem entre a água, cria bactéria, portanto, a melhor maneira de conservar, é óleos e manteigas, que é a coisa que sempre, a África, produz, portanto, por exemplo, aquela árvore, que não está tendo na chão, a torta é direito, que ele tem dente ali, que ele quer as árvores, mais inseticidas que tem, portanto, que ele mentira, que essa flama, aquela árvore, mas, que cria mosquito, e não sei o que, é mentira, ele tem um de que os óleos, o mais caro da indústria, é chamado óleo de NIM, que é extremamente cicatrizante, é bom para tudo, portanto, tudo, nós fazemos, se resumir, para a preguiça, ou ler o menor esforço, para a moda, assim, nós não podemos fazer tudo, como é que estão chamados de extratos, ou tinturas, e não podemos fazer com álcool, que está fazendo o grogo, por exemplo, o pão grogo, o pão de folha, uma árvore doce, e está ficando, na verdade, um remédio, se eu fazemos na concentração certa, tintura, aquela tintura azul, é bem daquela, originalmente, portanto, tinturas, extratos, feitos com erva, ele é um cusa, que não está passando na qualquer cusa, e está curando ele, e nosso corpo foi feito para cura, que esse remédio, simplesmente, está ajudando, para que ele use bem mais rápido, aquele sabão, ele é de carvão ativado, ele é de cabra, carvão ativado, argila verde, espirulina, um monte de óleo essencial, porque ele não está perdendo nada, assim, alecrim, limão, hortelã, títui, e o que não está lembrando, faz, já perde dinheiro, então, emociona, então, ele é bom para espinho, para todo tipo de frida, fronco, coceirinha, então, a mídia desenvolve as coisas, que ele é um mousse, que ainda fazemos, que nós podemos abrir, que nós podemos ver, com base na carité, por exemplo, carité e óleos macerados, o que nós fazemos? Então, macera óleos, que ele é de alecrim, nós podemos abrir, nós experimentamos, nós temos a tira, que é o alecrim mesmo, aquele alecrim, tem quatro meses lá, claro, que ele é só bem feita, ele já foi macerado, que ele é só bem feita, portanto, tudo o que as coisas ali, gostam, não sabem como é, se tem chinas, graças a Deus, nós também trabalham, gosto com fundação, não sabem para boa vista, bambá começa, se tem chinas, se faz sabão, mas a primeira coisa, que a gente tem que fazer, é desconstruir, e um sata fala, tem aquele fundo, ah, coisa que é preciso, não é preciso nada, não sabem como faz, com o cano de PVC, não sabem como utiliza, coisa que às vezes tem acesso lá, a óleo de abacate, enfim, às vezes tem óleo de abacate, às vezes tem, você não entende não, como óleo de jojoba, não faz até óleo de jojoba, eles também utilizam, coisas que estão lá, por exemplo, bairro e porco, que é ótimo sabão, isso é, que esse tipo de coisa lá, que o pôr faz, e o sata está tentando convencê-lo, gosta que aprende a fazer sabão, a fazer sabão para se casa, como é coisas que não está gastando muito dinheiro nele, e detergentes também, e que tem necessidade, não, o que o senhor está fazendo, a nível, quase industrial, e por dia, gosta de fazer cerca de 100, 200 sabões, mas, não, se eu faço 100 sabões, que é, por exemplo, 10 quilos, nós está ficando lá, no qual? E o é canto que nós está poupando, naquele coisa lá, além de ser um coisa divertido, é claro que ele, é ter um sepa, o sabão está fazendo com soda cáustica, mas a soda cáustica pode fazer com cinza, portanto, se no pão é cinza, não tem um birão de cinza, não põe a água, está ferva, e está fazendo lixívia, assim que é cinza, normal de bananeira, por exemplo, que está queimado, bananeira, está fazendo aquele sabão, ou seja, imagina nós estarmos juntas, aquele óleo de inimo, que nós está fazendo nós, e mais de porco, não tem o maior sabão que tem, que ele é só pandanhoso, um exemplo, e coisas que lá está, não tem para a chance, porque lá, é uma questão de não concentrar, onde que não se concentra, nós energias, não se concentra, nós energias, não é disparate, ou não se concentra, nós energias, a mim, as trilhas, a fazer sumo, a mim, nem que se fala sumo, a mim, a minha prática, no sentido de, não tem três filhos, não tem que dar sumo, você é coisas, mas mora para despacha, para a minha casa, eu gosto de ir para a cozinha, para morar na minha casa, só sabão, portanto, nós gostamos, só fizemos com arroz, que não está fazendo, acabou, fizemos com arroz, que tem a meca de iogurte, a meca de nada, que as coisas, acabou, fizemos com arroz, e a minha filha, por ir ao dia do destino, vem com alergia severa na pele, dermatite atópica, então, tudo que é creme, ele, por exemplo, nunca usa, mostela, nem Johnson's, nem sabão, nem creme de fralda, nem nada, desde o início, que ele foi em uma grande guerra, antes de não ser a ideologia, então, ele só carité, como o carité, é manteiga que tem mais vitamina A no mundo, e vitamina A, que ajuda a cicatriza, ou seja, a botí, por exemplo, é a merda para o labial, que não está com a vibrocil, não sei o quê, não está cá para o carité, está fácil, azeite, coisas que não têm a mão, um azeite, também dá tipo as trilhas, um azeite é trazendo escuro, extra virgem, sabe, que não é, a mim, gostam de fazer sabão de azeite, e xali, isto é, e a manteiga de azeite e xali, é aquele mais vendido que tem, portanto, é coisas que, por exemplo, estava com o chocoseirinho na cabeça, e está cá para ele, ele é instantâneo, e está deita para ele, para uma planta, se tem princípios ativos, que está curando, ele é de lá, que também é um túro, outro que se é na moda, é carvão ativado, por exemplo, que também, ele é usado como filtro natural, para moda, e até um coisa, que está puxando toda a toxina para ele, então, para a pola, nunca o porco, que ele é deita clara, portanto, ele é usado para purificar a água, não, que ele não traz, nós queremos tirar, nós podemos tirar, nós queremos tirar, nós queremos ser típico, ah, ah, o mambo carbos, é bem mestioso, portanto, o mambo carbos, minha filha, utiliza só aquela, aquela própria, outro problema, então, não faz o esforço, nem a marca, para fazer produtos, que o mesmo, só um, porque o mesmo tem, um mesa de cosméticos, o mambo fala, minha filha, tem só aquela, que ela quer ser cosméticos, e um óleo, sim aquela, que ainda não se quer, ele crin, mas de lavanda, que está calma, e está som, que ainda põe nesse banho, pode ser pele, pele mais russa que tem, tanto, não, menina, vou ficar com xiliceiro, então, só essa, mas aquele, e para rosto, e para cabelo, e para pé, e para estria, ainda fala, o que é lá? Quem fica, faze outros, mas ainda fala, a minha, que está deixando, compra coisas, que é esse, que é mestre, então, o que é mestre, que é li, que é li, terá o papel, para cabelo, para ruga, é isso que acredita, ainda bate foi, que ali tem carité, que é bom, e tem óleo, e tem ceira de abelha, e não é, aproveita, não, aproveita, aproveita, mora, tem um cliente, meu, que está falando, é fabal, pois, não, trazem para nós, pois, nós batemos a ceira, aqueles, nós, que pode levar, mas, pode tirar nós, depois, não, trazemos com, para nós levar, mas, trazemos só uns, um gatinho, feito, então, está sorteando, quem é que crê, outra coisa, pode abrir a bocheira, então, utiliza o seu sal, sal, não, e o dado, mora, quem diz, merca, gosta, flã, ou, ganha um prêmio, com aquele coisa ali, que é simples, todo ano, quem faz trabalho voluntário, ganha prêmio, com aquele, ganha prêmio, com aquele, quem está, chama, simples, imagina, todo trabalho, que faz com menino violado, com, sim, enfim, eles gostam, para morrer, eticamente, sim, é eticamente, a maioria, coletado, que seme, mulheres de maio, que tampanham aquele sal, mas tudo que li, hoje em dia, é forma de bovêndica, que as coisas ali, que na verdade, ele é mais lógico, um setempo deira, que as mulheres, não estão pagas, gostou, não estão treinando, e eles, uma boca, tampanham o sal na praia, não, não, mas é aquele sal ali, aquele sal ali, que também, uma boca está limpa, não, é aquele sal, para não crer aquela terra, que são os minerais ali, gostou, pessoas, não, está bem limpa, está poliado, está estragal, está trau tudo, um monte de alguém, está pedindo, com açúcar, não, não, uma vantagem de sal, é que sal, está puxando, e o negativo, portanto, ele é um coisa, a nível espiritual, energético, gostou, é para a pele, para tudo, é só te ajudou, por exemplo, depois, um monte de óleo, eu escrevo menos óleo, não sei, eu deixo a loucura, óleo, só te bem, hidratou a pele, mas é a má educação, que não te recebe, ou seja, tudo está resumindo, o que você está educado, você está educado, quanto menos bufase, mais chique, não, o que você faz, em comenda, enquanto hoje em dia, já está vira chique, bufase com o bumom, mas o que você está vira chique, o que você está na moda, gostou, não pode fazer, é muito bom, você vai fazer um trânsito, não sei o que é isso, é só o cabelo, mas você pinta, não, não sei o que é isso, mas você tem produto, eu queria, para vocês, o gel, eu falo, não tem gel, que ainda fazia linhaça, é muito hippie, tem que desistir, o cabelo não este pinta, eu falo, ainda põe a sua rena, eu sei, você tem que falar, pronto, que ele, tem que ver, um conto, não sei o que é isso, eu me gosto, minha fiticeira, sim, é que ela, sim, sim, em trânsito, exatamente, olha, frente e redinho, frente e redinho, furta aquela plantinha ali, vizinho, sim, que é ótimo, ótimo para bronquite, ótimo para tempero, que ele é meliça, cidreira, é que ele está da natureza, ele é coisa que mais está da, sim, ele é, não, passa, sim, a nono está usando como chá, mas não falei, para moda, e nono que utiliza ervas, a nós nem conhece o direito, nono que utiliza ervas, na nossa cozinha, olha, ali, nunca tem, e nem tinha o que usa, com meliça, na chá falso, para moda, e hoje em dia já descobriu, um sétimo, um órgão a mais, que fica entre pele, e o corpo, ou seja, bom quando você passa, um creme, bom você absorver, chamando só um exemplo simples, na canto, mel, não descobrimos, mel é a coisa que é mais eficaz, para você, e pessoas estão falando, ah, ah, mas ainda que descobriram, o que é que está fazendo a voz, então, ele é que está passando a traqueia, mel, o que é que está contindo, está calmo, todos os cílios, portanto, comigo, o que é que está falando, que o baby mel, instantaneamente, o laringe, que é tipo o vagina, o tecido de buanos, claro, para nós é feito de mesmo material, está batendo, produz, tudo é, está calmo, portanto, o trato vaginal, tudo que ele está ficando calmo, o que está comendo mel, é a coisa que está falando, absorção sistêmica, portanto, a partir do momento, eu põe aquela lavanda lá, na pele, é uma cocaína, mesmo, põe um dedo na cocaína, e dá para arraio, para morrer, e absorver ele através da pele, gostou? Mesmo a coisa que ele, que ele não tem que tirar, para morrer tem um óleo essencial, e ele é para aromaterapia, e óleo essencial é que ele é, destilação direta de planta, botando os produtos, óleo essencial, e água, que é hidrolato, tipo água de rosas, portanto, que eles ali, eles é remédio mesmo, eu não tenho os amigos, não quero deixar alguém comprar, para morrer, não gostar, não está falando, tira-lhe, para morrer, para morrer a droga, no bom sentido, é ativo, neurotransmissor específico, botando que o esse, é aquele que o corpo está pedindo, se botar, então é com aquela, a mim que gostei de rosa, na teoria, mas diz um sedouro, não óleo de rosa, quer dizer, que tem algum que usa lá, algum princípio ativo, no corpo satameste, lavando antidepressivo, fora antibacteriano, antiséptico, antiirritação, carminativo, portanto, ele até curou, tudo que é esse que usa lá, a partir do momento, que botou os alas, já nem usou outro exemplo, então é um esfoliante de eucalipto, de óleo eucalipto, há dias, do nada, me batam a banho, um pol, não estava, não estava com a tosse, um fronta com aquele cheiro, dentro daquela banheira, mas, não tosse, não tosse, não tosse, não tosse, tem que vomitar, para mó, aquele óleo é tão verdadeiro, que fazia em cima, em cima quem fazia um víx, não se entende? Não, pol na pele, quem pol, não se esfoliava a pé, imagina, mas, aquele cheiro, gostou, para mó eucalipto, é aquilo que está fazendo, está purificando tudo, portanto, que ali, para ser prático, coisas que enxeram, não podem fazer na casa, facilmente, óleos macerados, com prazete, óleo de amêndoas, põe ervas lá dentro, não se ouve na internet, maceração de óleos, já escreve, imagina, não se escreveu, é para o expresso das ilhas, está enchendo, não se coisa, isto é muito, isto é demais, mas, mas, é mais superficial, para mó eucalipto, está enchendo, a maior cliente faz tinturas, extratos, pode fazer com glicerina, pode fazer com vodka, quer dizer, amê de puro, é uma questão de entupir, um baião, ou uma garafa, de erva, e o pol, aquela coisa que você está para dissolver, sim, não é ele, digamos assim, glicerina, por exemplo, está sirve, sabão, é uma coisa que, nós temos um monte de maneiras de fazer, como nós, nunca estamos fora, para não obter cinza, mas rápido, compra, já que nós, só da cáustica, na loja, temos um monte de sabão, de azeite, por exemplo, com carité, com alricino, simples de fazer. Sim, mas a sólida cáustica, ele está mais anjo, ele é um alcalino, já entende? Ele está mais anjo com aquele óleo para fazer sabão, aquele óleo que está ficando com a sólida cáustica, aquele sabão que está ficando com a sólida cáustica. Ele é um processo químico, que está mais resultando no sabão, ele simplesmente transforma aquele óleo em sabão. Não, é perigoso, mas também luva. Sim. O óleo reciclado. Sim, na fazenda, a mim, que ele não consegue explicar aos clientes, minha loja é que a loja, é ateliê, está crevendo lá toda hora, onde foi não, bem toda hora. Hoje, o presidente, tinha um cliente que era bem 8 horas, não foi 8 horas, que até dá. O monstro está bastante a produzir 11 horas, então está com o equipamento. Que é um casaco. Sim, com a luva, tudo que usa. Não, mas aquele é simples de fazer também, com o bicarbonato, bicarbonato, extrato, hortelã. Esse é super simples, desodorizante. Em um tempo, por exemplo, um saco de teologia, engolgo desodorizante, só carité. E aquele tempo, nem que eu estava a fazer banal, mas desodorizante é fácil de fazer, com o bicarbonato também. Portanto, mora no frio, mas é uma questão de a lei do menor esforço virar a lei de algum esforço, que está compensando. Na uma hora, eu vou fazer um monte de coisa. É que nada é do outro mundo. Ok? É que nada mesmo do outro mundo. A mim, não está costumando falar, não está nem vendendo produtos, não está vendendo. A criatividade, que é que você está a comprar, como é esse sabão, esse produto, não está a fazer, mas por isso que a pessoa está a falar, porque tem medo de ir em China, não tem medo de ir em China. O meu objetivo é que alguém mais é o meu cachupa. Cachupa, se eu abrir uma loja de cachupa, eu vou dar uma falência. O meu cachupa é o meu cachupa. Tudo a gente está a fazer isso, mas eu vou ter uma boa mãozada, digamos assim. Por isso, não tem problema em China. A gente tem uma ameaça, eu vou tentar ter nome de barulho, não está bem, com ele, me virou para ele calmamente, me foi, eu tinha dinheiro para ter ele, mas bem, bem para ter ele. Ele falou, eu sou criativa, com licença, não está pupu, não está criado. Eu falei, se eu não criou para mim, que nunca vou pensar nos nomes, que para mim é lógico, não está criado mil nomes, que eu estou criando cópia. Eu falei, cópia, querido, eu estou criando todo dia, não estou manchando a ideia também. Portanto, sim, aquela quinta desafia, cria. Gostou? Aquela que nos temeste, cria, está perguntando, uma buéca musicista, não está falando, uma música maramou? Então, a minha não sabe fazer só música? Sim, e aquele outro falácia desse sistema, tipo, especializa, que nunca sabe fazer nada. É mentira, a minha não está fazendo, minha marido está falando, eu estou falando, eu estou falando, alguém está fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, graças a Deus, eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo, em Lúcia, outro alemão, outro alemão, mas em Lúcia, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero abrir uma pastelaria vegan, spa, monte de coisa, eu quero depois, larga aquele, vai aprender a fazer outra coisa, não está começando a aprender code, computação, fazer app, quer dizer, a minha inteligência, minha inteligência é uma coisa só, e aquele, o que ele falasse é de talento, eu não tenho jeito, só para aquele, eu não tenho jeito, para tudo, é uma questão de, para a chance, e disponibilidade, para aprender, ainda não, eu não tenho jeito, para a estrutura de arquitetura, porque, eu não tenho jeito, é uma arquitetura sustentável, mas pronto, para o castelo, mas, era só para fazer, nós um convite, para nós pesquisas, e base, e ervas, então, deixem nós, uns batonzinhos de cero, para nós carroça. antes de me passar, o microfone, também queria aproveitar, para me falar, mas, é mentira, mas, comer vegetariano, é caro, a minha, é caju, para fazer as pratos, caju, é caro, 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 ali na Cabo Verde, então, é mentira, maior cozinha do mundo, e dentro do nosso caso, e pode ser, qualquer tipo de cozinha, qualquer espaço, que bota, bota cozinha, para bom, e para quem que gosta, então, quem não põe na cabeça, se uma luz se aflame, ele é que tem complexo, coisa que está limitada, é complexa, de arte, mas nunca pode, nós não podemos, tudo aquilo que não crê, desde que não respeita, tudo alguém, nunca ofende ninguém, não pode ser, aquilo que não crê. Bom, então, passa para perguntas, só para ter uma atenção de nós, tem tempo, duas plantas que Lúcia fala ali, não tem ali próprio, linhaça, de um lado, e, eucalipte, 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 rede fleu, unidade fleu, agora, eu os entende, sim, eu os creme, Lúcia, é assim, parecem, eu nunca entendi, para a morte que entende, eu nunca entendi, para a morte que entende, eu nunca entendi, para a morte que entende, que põe em creme, a mim tem um sistema natural, um sistema natural, que está reciclando a pele, ok? não sabe, mas aquele creme, não natural, é que é de boa, está viciando a pele, e está destruindo o sistema, que está permitindo, refrescar a pele, quando eu era mais novo, quando eu era mais novo, não tem gordura de testa, não tem gordura de testa, não tem põe ele no cotovelo, gosto, é só ter virabete, creme, mais tarde, mais tarde, minha produção de gordura natural, também, mas a mim tem um sistema, que está fazendo, auto reciclagem, como ser natural, agora, contestando, se está errado, ou explicando, e, eu queria falar, rapidamente com esse, um outro programa, na Rússia Today, sobre aquela história, de despigmentação, é da cancro, é da cancro, feio, é da caba, com alguém, feio, desfigura pessoas, completamente, completamente, e hoje, aquele coisa, ele é assustador, é simplesmente, assustador, isso, não se chega rápido, não está a dizer rápido, gente, naquela história, alimenticídio, nutricídio, interessante, em 11 anos, na década de 80, tive fome na Etiópia, tive, corre muito, fotografia, que branco, foi chocota, de preto, tudo, coisa era Etiópia, tudo, foi, troço, coisa é que acontece na Etiópia, coisa é que acontece na Etiópia, abandona, abandona, se, lugar, né, e deixa pessoas, fica sem força, morre de gangan, em cima, de outra flã, dois anos depois, canto de aquela coisa, chope na Etiópia, ninguém que tinha força, ninguém que está no campo, nem ninguém que tinha força, para regressa, para voltar para campo, e para trabalhar, a Etiópia e, e, como é que, como é que eles faziam, agora eles começam a tomar de alimento, eles começam a tomar de seis comidas, eles mudam o hábito alimentar de Etiópia, com o propósito de criar mercado, eles destruíam o hábito alimentar, eles deslocaram o espaço de produção, eles juntaram na cidade, eles mudaram o hábito alimentar, para vir a ser escravo, para o trabalho, para o consumo e ser produto, ok? E, é que é lá que é norma, sim, naquele mesmo livro, que é nunca mais não é que qualquer coisa da Terra, já se esquece que é livro, para mostrar um livrinho de circo leitores, é que fala, antigamente, um pai, está a achar uma maçã, está a achar um fruto, um banana, é que leva-se fichu, naquele sistema antigo, então fichu tinha muito melhor alimentação, né? Está a comer uma fruta, está a comer um cajú, um cajú, aquela coisa que é para atacar, está a levar, aquele que está a comer no dia a dia, mas gosta e não gosta, é que comer aquela farinha de trigo, aquela bolacha, aquele pão, que é zero, que é canada, ok? E ele é subnutrito, ele é doente, ele tem que consumir remédio, porque é muito, também é capitalismo, para virar, sem dependência, nós temos conta, nós temos uma coisa rápida, para acabar, a mim está doente, não, está doente, mas, Paulo sabe, não tinha dificuldade de chintar, não está reunião, não está passando mal, para estar chintado, você lembra, Paulo? E, um bar em Portugal, um bar em Canarias, não gasta tudo dinheiro, não deve dinheiro, não é que lá, nada, não anda com o ver, ninguém, um bar em Mindelo, praia, ninguém quer saber, o que é que ele tem, há tempos, um desconfia, um conversa, um desconfia, não pode ter uma doença, ou estou imune, qualquer coisa do género, o que é que ele faz? Um bar em Fazer uma pesquisa, o que é que, para doença imune, primeiro, um papio com alguém, que tem doença imune, este usa um anti-inflamatório, usa um anti-inflamatório, que está ajudando a mim, e esse braço, nunca está conseguindo fazer assim, a articulação ali, está amareada, nunca está conseguindo fazer, aquele, hoje, um satafá e sim, nós hoje, um satafá e sim, um satafá e sim, se, o pincanhe, ele não está, aqui na chão de dor, vamos fazer um pequeno pesquisa, depois, uma conversa, informal, nada a ver, esse, esse, para entrar leite, para entrar refrigerante, para entrar carne por meio, um satelabante a mão, um satelitado, um que está tomando anti-inflamatório, um que está 100%, um que está muito melhor, que ali, em a templo maior, que é a declaração de templo maior. Agora, você coloca uma questão controvérsia, para a morte, a mim, pessoalmente, nunca tenho nada contra o vegetariano, nunca tenho nada contra quem está a comer carne, mas, não tenho uma perspectiva de natural e evolucionista, homem, é um ser, que evolui, na tempo, que as doenças, que não se atrapalham, é cancro, e, AVC, é doença, que se enganar, que é depois de 1925, com a indústria, e, 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 sempre comece a ser carne, agora, em interpretação, pode estar errado, como é que está acontecendo com a carne, o problema, é que a carne está contaminada, aquela carne cabalha, é que a carne em si, não pode estar enganado, não é a ótica, é que a carne em si, que se mata alguém, é que a carne que não se atrapalha, é que a galinha de 45 dias, que não se atrapalha, é que a vaca louca, é que está comendo uma ração, e, e, e transgênico, cheia de agrotóxicos, e que está passando, e que está passando para aquela carne, então aquela carne está cheia de agrotóxicos, que está cheia de lixo, né, está cheia de lixo, e que lixo que está naquela carne, que está matando, e como é que a gente pensa, agora, não pode estar errado, não se esclarece, não se julgue. Fala, faz para um momento que vai, rapidamente, ué, chama para um momento que você faz, é que a gente não acredita no equilíbrio, o problema é que todo o planeta, toda a sociedade está desequilibrada, é que a pessoa está tudo deprimida, não tem sociedades inteiras, deprimido, e nós, 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 nós ainda trabalhamos como tradutora, ainda trabalhamos com uma coisa que está chamada One Health, que é uma coisa estupidamente lógica, mas que é muito novo, que ele explicou uma saúde de solo, saúde de animal, ou seja, ambiente em geral, saúde de animal e saúde humano, está tudo, ou seja, falando de vaca louca, ou aquele gripe H1N1, é claro que o que desinfeta, o mata, o queima, uma série de lotes, nós chamamos lotes, de aves, depois, tem que fazer aquela mesma coisa com aquele ambiente, com tudo, com os lagos, com tudo, com o que é lá, para ter uma doença, depois, ser humano, e, ao contrário, também, particularmente, que tem, por isso que é ébola, contisse, a morte, ela é uma doença, que era de morcego, que migra, para ser humano, mas ele também, fica na chão, na todo o ambiente, e cada vez mais, que esse vírus, está batendo e evolui, fica mais e mais resistente, é que eles, são, que será a borissója, também, é que a vírus, é que a vegetariana, mas, já, já, é uma questão também, para morrer, ter paciência, para, por exemplo, a migalinha, já não tem importância de comer, para morrer, que é um monte de antibiótico, que é as hormonas, tudo que é isso, quando não está ouvindo, nem essa tradução, pessoas veterinárias, está falando, só um animal, está doente, quer dizer, alguém está matando, pesca, perde dinheiro, gostou, está matando, faz, e pese, vende, ali na Cabo Verde, quem não fala de Cabo Verde, por exemplo, eu soube uma Cabo Verde, tive gripe viária, nunca está falado, com as coisas ali, mas, entidade, sim, entidade, nunca fala que ele, na Tunísia, essa é a mesma coisa, Tunísia, nunca está comprando, Tamara, solto, não está comprando, está comprando, na Cátio, como essa fláquina, não sabe, mas bem ao mesmo tempo, como aqueles outros, têm injetado glucose, e eu estou, esta passa, exerir várias safras, digamos assim, tudo junto, esse resto, depois, este injetado, para ficar gordinho, e docinho, você lembra, então, é a Tamara, se passa a luz na Tamara, eu estou comendo, tipo o âmbar, se ele é tipo transparente, eu estou comendo, mas nós, que ignorante, nunca, nunca, nunca sabe, que é isso, se não está comprando, preto, não está, o máximo, e ainda 400 curros, para 9 Tamara, mas lá está, mas não está, todo o equilíbrio, não está ali, existe, uma sociedade, que está, passa, arriba de nós, olha, o que você está fazendo, você está, legaliza a marihuana, para quê? Países vendem, igual assim, Monsanto, e Bayer, você está, quer patente a marihuana, ou seja, depois que legalizar, esta patente, vamos ver, tudo o remédio, todo o extrato, feito com a marihuana, está curando tudo, mas eu pedi a palavra, que é para aquela, eu pedi a palavra, para inflá-lo, na minha mão, desde 9 anos, oficialmente, e, realmente, fora a lactose, que já duram, que está a consumir também, para morrer a lactose, lá está, está inflama, todos os tecidos, se me elemou para a pele, está causando o muco, papapá, o que é que eu tenho que fazer, dois coisas a sério, três, bebe argila, água com argila, não é só uma brincadeira, não é só a sério, hoje, não tem que ir para o plástico, de argila, na pé, na tudo do osp, e eu tenho que fazer yoga, que é o meu templo maior, que foi fazer o que, o que eu tenho que fazer, para morrer, mas eu falo, minha manca, é experiente, acabou que é novo na manqueza, ouve comigo, yoga, jantinha, por exemplo, ah, no jangatapureva, xinta, por exemplo, eu tenho três férias na caranca, xinta, para mim é um problema, pôr de pé também é um problema, ando é um problema, por isso, não tem que ser sempre, um muda de, muda de posição, com o yoga, pela primeira vez, e meditação, quando eu começo a meditar, eu tenho que meditar, quatro horas por dia, eu tenho oito meses, pela primeira vez, não é vida sem dor, eu nunca sabia, que era essa sem dor, eu tenho que ficar, te imaginar, o que é essa sem dor, será que é, moro, o que tem xixi, assim, para manter dor, constante, sim, eu só tari, mas eu só tira, aquela que não se falou, o Goku B disse, bota tira, para mover o estilo de vida, bota tira, se o boca muda rápido, em termos de movimento, fazer algum, como quem ainda falou yoga, para uma atividade, que ao mesmo tempo, trabalhou flexibilidade, força, e resistência, como o yoga tem vários, anda também, mas ele cai yoga, a minha, eu ainda faço natação, desde sempre, desde sempre, nem natação, que eu fazia para mim, coisa que yoga fazia para mim, nem musculação, na pouco tempo, pronto, tinha uns 10 anos, que eu podia dormir, de barriga para baixo, na 12 meses de yoga, ainda dormia, mais ou menos, duas horas por noite, na 12 meses de yoga, não conseguia dormir, seis horas, coisa que panhou, se pode ser um coisa normal, amigo, por exemplo, gosto, nem a paririce, acha normal, ainda dormi, uma hora por dia, andate a normal, para moda, não se acostumado, que ele é grave, para moda, quer dizer, que não está habituado, a viver em dor, não tem que bem, aprende, ok, então, seria bom humor, mas, ideale, que vive em dor, ideale, é buscar viver, com bem estar, por isso, que, não gosta, de fazer coisa, sempre tratamento natural, para moda, com 15 anos, um remédio, que me era viciado, na ele, trago de mercado, que nem mede, um anti-inflamatório, me sem, ele não estava no lugar, com 19 anos, um largal, digamos assim, gosto em Bapari, o EMA já estará no hospital, outro belação, fazer uma revolução, e eles já escrevem, médicos, estão ficando receitando, eles creram injeção, tipo, um tenedor, estarão injeção, tipo um ópio, não fala, você é uma brincadeira, quem tinha estentado, não estão, eles estão na ópio próprio, marar, tipo, naqueles divã, está fumando ópio, portanto, a minha vida pessoal, sempre tenta, como não sabia, não sabia ter uma vida de dor, uma vida de dor crônica, e a sua mãe nunca, tem filho, a sua mãe nunca, não está andando, não anda de malcriação, se não faz o que, não está andando, obrigada, eu que ando com a minha pia, com 28 anos, que eu levando para um congresso científico, então, eu estava, com a minha pia, ainda vai apresentar, trabalho, eu não sei, que a minha luz, eu não fazia para andar, como a minha pia, não está recusando, a fisioterapia, a ficar paga, para esta minha vida, não está, não está, não está na mar, alto mar, não está fazendo a ioga, mas não está, anda está doente, eu não tenho um pé, mas, então, está fazendo, eu mal, gostou? mas, ioga foi, para mim, junção de, tudo, coisa, igual, sem saber, no começo, tenho aula de ioga, mas, só para alguém manco, só para alguém saudável, para alguém, vai escrever, não, para mim, entende, eu entendi, manda, é que é ioga, para fazer acrobacia, é ioga, para recuperar movimento, que boca tem, eu não gosto de falar, ioga, é não sobre o que você faz, é que o que você consegue fazer, é que eu consigo, é que eu consigo, é que eu consigo, é que eu consigo, é que você está, planta bananeira, não faz pino, é que eu consigo, mora, é mim, naquele braço ali, está saindo de lugar, para ano, mais de 20 vezes, não está nada, está saindo, tá, não tem que tornar bem, não desenvolve, uma maneira de nada, sem nada, só de ficar andando, no alto mar, você é que fortalecendo, tudo que ele parte de corca, como é que eu também, chebrei a assuntos, anda, mais difícil que nada, naquela outra palestra, a mim tem que estar aí, obrigada, pronto, é muita coisa, boa, boa, argila, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer algum comentário, a mim, ok, ok, é rápido, é rápido, não, e, a mim, então, meu comentário, que eu queria fazer, naquela linha de coisa, que tanto Coese, Astrid e Lúcia, falam tão bem, mas, acho que, já não está tudo cansado, assim, não, tem a ver com, essa questão de alimentação saudável, que, se eu fosse aparecendo, é uma coisa, realmente, que está fora de nós, alcance, mas, é uma coisa, simples, tem umas regras, simples, um, é, nunca me se come açúcar, nunca me se come nada, que é refinado, basta nutrar, tudo que é refinado, açúcar, nutrar, que é farinha branca, nutrar sal refinado, já não fazia, uma parte de caminho, nutrar, que é, coisas de, de leite, de origem lactose, já não fazia outra parte de caminho, simples, e, não, posta, não comer coisas produzidas localmente, né, em vez de, você está comprando coisas de, de pacote, né, coisas de, de enlatado, né, que está trazendo um monte de, de conservante, com, com outros químicos, que nunca sabe o que fazer, não comer, produção local, é, independente, se tem carne, se tem carne, mas carne também, que as carnes importadas, há dias não sabem, onde, ontem, não sabem na escola da África, assim, que chama, é carne de búfalo, que você está comendo, né, outro é de búfalo, mas outro nem nunca sabe o que fazer, né, ali na Calverta, produzir carne, carne de boa qualidade, né, no mar, está, no campo, está pasta, né, e tem um carne, né, bom, quem que está comendo carne, pode comer aquela carne lá, né, para que que não se vai comprar carne importada, coisas importadas, e é aquela coisa que a gente tem de falar, né, a hora que não consuma produtos nacional, produzidos, produzidos, localmente, nós ajuda, nós agricultores, nós produtores locais, né, a produzir mais, para alimentar a população ainda melhor, né, então, aquela questão de alimentação saudável ali, é que eu tenho nenhum bicho de sete cabeças, é a coisa mais simples do mundo que no povo de fase, né, e corta que as coisas que ele alimenta fazem mal, refinados, né, produtos de origem e de leite, portanto, lactose, que as coisas lá, corta e comer, coisas local, né, e em relação à carne, pronto, quem quer comer carne, tem que comer carne, mas carne que deve ser parte principal de prato, ele compõe um prato, né, não tem que comer, é verduras, é legumes, que as coisas lá, é maior quantidade, quem gosta de carne, então você pode assim indicar, que até ter um pedaço, pronto, aquele que queria falar, infelizmente, coro, deu aí, não, mas o senhor Lassini também quer falar alguma coisa, do senhor Lassini também quer falar alguma coisa, que disse que não beber muito bisap, porque é tradição homem, é aquela que eu quero agradecer com você. É sima chá de xali, na Calverde tem uma tradição que está falando, se homem calverdeano beber chá de xali, então começa a ficar impotente, quer dizer, então deixa de ir para a praia, então é frio, é que as coisas, que é tabu, é mito, a única coisa, rei de bom para colesterol, e brinjela, e outra panha brinjela, um brinjela, e outra corta em cubo, botar para longear ou uma garafa de água, de noite, por exemplo, de noite, certo para manhã, durante o dia, botar bebê aquela água de brinjela, ele é rei de bom para regular o colesterol, e sumo de calviceiro, também, para quem que tem o colesterol alto, ele é rei de bom para coisas, e bisapo tem tchau ferro, às vezes, por exemplo, o pôr de pupu, meio escuro, para morrer secou, mas aquele é canário, pois a mina bisapo, agora, coisa que me sugiro sempre, pessoas, a fervil, para morrer na praia, essa maninha, essa pãe, essa tiga, essa pôr na água, essa deixa lá, não, é uma infusão, depois agora que fica frio, morno, botar pôr na gilheira, botar bebê-lo como sumo, o pôr de bebê-lo como chá, ou o pôr de bebê-lo como sumo, e, por exemplo, casca de laranja, e hortelã, casca de limão, tudo, ainda põe na suma de bisapo, ainda põe na canela, até aromatizando, até torna-lhe muito mais fresco. A gente acredita no Cabo Verde, e o culpado, de forma como o povo te alimenta, é derivado do nosso sistema governativo, que está a seguir, mesmo a ordem, sem questiona, essa filha, tudo aquilo que usa, para uma boa, por exemplo, Cabo Verde tem condições de comer, nós é uma população pobre, que tem pouco recurso, então, não devia pensar, deixa eu comer direito, para uma coisa, a hora que eu estou comendo direito, porque tem menos necessidade de ir para o hospital, para uma hora do hospital, é o começo de estar aí, hoje você vai para aquele problema ali, amanhã tem que ir para outro problema, então, sempre que você está a substituir um problema para aquele outro, mas, a hora que eu tenho uma boa alimentação, um estilo de vida equilibrado, para o máximo até falar, o que mata é a dose, é a dose que mata, se bem exagero, não usa também, que é bom, com o tempo, ele acaba para fazer um efeito contrário, então, é equilíbrio, por exemplo, se alguém, está a mancha, está a toma, inclusive minha mãe, está a mancha, está a toma, e spray, como é de bronquite, mas, ele resiste a ir ao mar, para ir para a panha, aquela água de mar, para, para a mancha, para a mancha, e também, ele está a fila, toma aquele spray, um trasdoto, um outro coisa também, que é rei de bom para gás, para que tenha problema de gás, é carvão vegetal, recebendo na farmácia, em formato de comprimir, um carvão vegetal, o máximo que pode tomar de carvão vegetal por dia, é três, mas, portanto, tem problema. Acho que, não estou contindo aquele conversa, sem microfone, para a mancha, já não tem que ir rumo, a coisa, para não ver, então, não tem que encerrar, isso é o primeiro dia de atividades. Obrigado.